Olá! Quero fazer com vocês essa peça, que é uma necessairezinha de molde, ou uma crote. O molde eu vou estar deixando pra vocês pra download. Eu já cortei aqui duas vezes na parte do forro. Deixei estruturada aqui na manta R2 a nossa parte da frente e as costas. Essa peça eu não vou fazer nenhum trabalho aqui na frente. Eu já risquei aqui no meu molde e em cima dessa parte que eu risquei, eu vou passar uma costura a toda a volta e vou cortar bem rente. Aqui eu já deixei separado o nosso zíper. Ele tá um pouquinho maior, mas eu vou passar o cursor e vou cortar ele com 17 cm. Deixei cortado aqui quatro tirinhas de 5 por 5. E uma parte interna, que eu vou fazer um bolsinho interno. Isso que eu vou deixar tudo descrito nas medidas, tá? Então, aqui eu vou começar pelo meu zíper. Eu vou passar o meu cursor. Aqui pra facilitar, a gente pode vir e cortar. Aqui. Tira essa pontinha do dentinho. E quando você puxa, ele já fecha. Então, na minha marca aqui de 17 cm, eu já vou cortar e vou deixar esse cursor centralizado. Com as minhas tirinhas, eu vou pegar aqui, vou fazer um pequeno sanduíche, assim. Dessa maneira que eu vou passar uma costura reta. Vai ficar dessa maneira. Deixa eu só cortar esse cursor direito. Ficando assim, a gente passa uma costura aqui em cima. Assim, e a gente vai repetir isso do outro lado. Vai ficar dessa maneira. E essa parte que sobra, a gente já pode vir e cortar. Tem gente aqui ao zíper. Vai sobrar mesmo, mas não tem problema, a gente corta no final. Vai ficar dessa maneira. Por enquanto, a gente reserva. Essa daqui é a parte do nosso bolso interno. Tem uma medida de 26 por 18. A gente vai fazer uma costura aqui nos dois lados e vamos desvirar. As pontinhas aqui, a gente pode vir e fazer um clique. E a gente desvirar. Ferro, pra acertar as costuras. E a gente volta pra poder fazer o pressão até aqui em cima. Aqui, eu já passei a ferro. Essa parte de baixo, ela vai ficar aberta mesmo. E nessa parte de cima, a gente vai passar uma costura só aqui em cima. Agora, a gente vem e encontra aqui no meio da peça e faz um clique. E em uma das partes do nosso forro, que tá aqui, a gente vai encontrar o pique na parte de baixo. E agora, a gente vai sobrepor. Pique com o pique. Agora, a gente pode alfinetar. Alinha bem aqui, pra ficar certinho nessa parte de baixo. E a gente vai passar uma costura nas laterais. E agora, a gente desvira a peça e faz o fundo pelo avesso. E o excesso que fica aqui, a gente pode cortar. Seguindo o molde do forro. Ficava dessa maneira. Agora, eu vou passar uma costura que é toda gorda. Aqui, eu já cortei bem rente a minha costurinha. Então, eu fiz isso nas duas peças. E nas duas, eu vou encontrar o meio aqui na parte de cima. E a mesma coisa, eu vou fazer aqui com o zíper. Eu vou unir essas duas partes. E vou achar o meio. Aqui, eu já deixei cortada a nossa alça. A medida de 6 por 32. E vou passar duas costurinhas aqui. E essa parte que eu já corto agora, a gente vai começar a preparar o forro. Eu vou me atentar à posição do meu cursor. Eu quero que ele feche pra esquerda. Então, aqui, eu sei que ele tá virado pra minha esquerda. Eu vou encontrar a minha marca da minha caneta com o centro do meu pique. E aqui, eu vou prender com o meu alfinete. E agora, eu posso vir e começar a prender o meu zíper daqui pra cá. Vai ficar dessa mania. E eu já posso cortar esse meu excesso. Dos dois lados. Agora, a gente vai prender o forro. O direito da estampa com o direito do tecido. A gente alinha aqui bem direitinho. Aqui vai ficar dessa maneira. Agora, aqui, pelo lado de dentro, a gente vai passar uma costura aqui, ó. Pelo lado do forro. E agora, a gente vai prender o outro lado. Mesma coisa aqui. A pontinha, a marca da caneta. No centro do nosso pique. Vou prender com o alfinete. E vou vim fazendo a minha costura daqui pra cá. Dessa maneira. Agora, a gente pega o nosso forro. A mesma coisa. A linha ali aqui atrás, bem direitinho. E vem rebatendo por cima dessa linha que a gente tinha passado aqui. Pra prender o zíper. Abre aqui. Passa o fosso pro outro lado. Ficando dessa maneira. Agora, a gente vai prender o outro lado do forro. Ficando dessa maneira. Agora, a gente vai juntar aqui, ó. Aqui, um pouquinho abaixo aqui, de onde termina o nosso zíper, eu vou vir e vou prender a minha alça. Prestar atenção pra ver se o forro não tá aqui pra não prender. E vou passar uma costura com retrocesso. Dessa maneira. E desse outro lado, eu vou colocar a minha etiquetinha. Dessa maneira. Agora, eu vou juntar com dois lados. Vou unir todas as pontas. Posso alfinetar ou prender com o clipe. Então, eu vou começar a minha costura por aqui. Vamos deixar aqui uma marcação nos quatro, cinco dedos. Aqui assim. E a gente vai começar a nossa costura por aqui. Nessas partes arredondadas, nós vamos fazer pequenos picos. E aqui, vem pelo forro. Deixa eu aumentar a câmera, pra gente ver melhor. Aqui, a gente vai desvirar a peça. Aqui, a gente já vem, pode vir e fechar o furo. E a gente vai passar uma costurinha aqui no fundo. Ajeito o folhinho pra dentro. Eu vou passar a ferro e já volto pra mostrar ela finalizada. E assim ficou a nossa peça finalizada. E com o acabamento. Inclusive, com essa alcinha. E com o bolsinho divisório aqui. Essa é minha sugestão de hoje. Espero que vocês gostem. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí